No colo da saudade eu Conduzi o braço do teu rio A selar-me na boca O traço do vazio Do seco, do seco, do seco na boca Vaziado da fumaça Que ameaça o lago De tua forma o carboca Amor, amor Que vazio, que vazio Saciou-me o ventre com um regalo teu Arregalou-me os olhos Arrebatou-me Meu Deus Na fumaça da fumaça Tem a massa Tem a massa Consumida pela brisa da fogueira Que a beira De um beijo seu Se queimou Se queimou Se queimou Se queimou Amor 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 Amor! Amor! Volta, ele volta pra bossa. Acho que plano é bossa 6x8, bossa 6x8 pra terminar. Não é isso? Eu entendi que a fome era essa. O no amor é 6x8. Sempre é 6x8 nesse amor. Sempre no amor é 6x8. Entendeu? A gente começa... Depois da parte sozinha, voltando a mulher é 6x8. 6x8. Não, não volta mais pra bossa. No final, final 6x8, caótico, caótico, rock and roll. Sempre no ar é bossa? Já tinha passado a segunda vez. Vamos voltar pra bossa, vamos voltar no olho assim.